Falei-me Deus Meu fim do nosso amor Perdoa, por favor, eu sei Que o erro aconteceu, mas não sei o que fez Tudo mudar de vez Onde foi que eu errei Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei Será talvez, que a minha ilusão Foi dar meu coração com toda força Pra essa moça me fazer feliz E o destino não quis Me ver como raiz De uma flor de lixo E foi assim que eu vi Nosso amor na poeira Poeira Morto na beleza fria de Maria No meu jardim da vida Ressecou, morreu Do pé que brotou Maria Nem Margarida nasceu No meu jardim da vida Ressecou, morreu Do pé que brotou Maria Nem Margarida nasceu Do pé que brotou Maria Nem Margarida nasceu Boroh doctors e morreu Do pé que brotou Maria Nem Margarida nasceu Para saber vocês Meu Deus, meu fim do nosso amor, perdoa por favor, eu sei, que o erro aconteceu, mas não sei o que fez, tudo mudar de vez, onde foi que eu errei, eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei, que amei. Será talvez, que a minha ilusão, foi dar meu coração com toda força, pra essa moça me fazer feliz, e o destino não quis, me ver como raiz, de uma flor de lixo, e foi assim que eu vi, no sua mão na poeira. Poeira, morto na veleza fria de Maria No meu jardim da vida Ressecou, morreu Do pé que brotou Maria Nem Margarida nasceu No meu jardim da vida Ressecou, morreu Do pé que brotou Maria Nem Margarida Nasceu Nem Margarida Nem Margarida Nem Margarida Amém.